Música Em Freiamundo, trio de arbitragem completamente feminino. Começou por ser o grande destaque, mas este foi um jogo cuja história se escreveu com golos. Aos 22 minutos, o primeiro, Cascavel a cruzar e Gustavo, isolado, coloca o Friamundo na frente. O Desportivo das Aves responde aos 39 por Xano, um golo que leva tudo empatado para o intervalo. No segundo tempo assistiu-se a mais um show de Cascavel, um artilheiro maior da liga intercalar. Um at-trick do ponta-de-lança que começou a ser desenhado aos 51 minutos. Aos 72, mais um, com um remate colocadíssimo de fora da área. Pelo meio, tempo para o Aves reduzir por Romeu Torres, na conversão de uma grande penalidade a castigar falta sobre o Luciano. Mas este era mesmo o dia de Guilherme Cascavel, ele que fecha a contagem nos 4-1, aproveitando com classe uma falha de um defesa contrário aos 82 minutos. O passo que fazemos é extremamente positivo, não só pelo primeiro lugar que alcançámos no Campeonato de Primavera, mas principalmente pelo sentimento de evolução que tivemos e pelo objetivo que nos propusemos para esta liga intercalar.